O Lucas gostou mesmo, mas não para de falar, olha aqui, áudio do Zap Zap. Fala meu amigo, se essa hora você tá dormindo eu te mando a hora, que eu tô assistindo um vídeo aqui e racho de rir. Cara, você escolheu o momento perfeito pra gravar, por causa que realmente aquela música, ela... Caramba, eu tenho um quê especial com essa música, né? Tanto pela questão da letra, quanto pelo arranjo da música, o arranjo ele é muito perfeito, né? Ela tem a versão eletrônica normal dela mesmo, que é mais porrada e tal, mais agitada. E aí eles fizeram uma versão do álbum, né, de um dos álbuns deles, que é o que tem essa música, em versão acústica. Como eu te falei, mais cedo, com um quarteto de cordas e a porrarada toda. Meu amigo, eu parei assim pra pensar e fiquei, porra, ele bate deliciosamente bem, né? Você faz um ajustezinho ali e tal, ele fica perfeito, ele fica estridentemente perfeito. É alto com a magnitude da pureza que eu tanto amo no teu som, cara. É simplesmente perfeito, perfeito. É a definição do seu álbum, né? Aí, quando ela chegou, eu tava ouvindo ele no pau. A mãe dela, a mãe dele. Ficou mais agitada, ouvindo ele no pau. Aí eu parei ela assim e falei, eu quero que você ache uma grama de distorção nesse áudio. Aí ela pegou e falou, tá muito alto. Aí eu falei, ah, cara, não tem distorção. E eu empolgado falando, né, justamente com a questão de não haver distorção no som extremamente alto. E aí eu virei as caixas pra lá pra fora, né? E fui com ela no portão. A gente ouvindo no portão e conversando, né? Tendo até que falar num certo tom assim alto. Coloquei uma música que ela gostava. E falei, veja a pureza desse som, né? Veja a clareza, a perfeição disso. Ela pegou e falou, ela não realmente é limpo como água. Como se você tivesse, sei lá, dando um tapinha na água assim, né? E é limpo, é claro, é perfeito, né? E quando você faz o ajuste, né? Com a caixinha da água. Colocando os médios, né? Pra ela gritar, os médios, né? Os médios e os agudos. Tem um reforço lá do alto-falante da Philips. E a caixa Sony, meu amigo. Tá que pariu, velho. É estasiante. Eu ainda tô aqui delirando na sensação, ouvindo o som, né? E eu até morri de rir com o comentário que o cara fez. Porque ele falando, né? Justamente do grito quando eu dou o caralho. Que é justamente quando a música, ela dá o down. Que pega o back vocal. E aí é impressionante. Cara, é cristo. Um ar, né? No pedaço da música, como se fosse um ar em a capela. Né? Aí eu não aguentei. Porque, porra, foi... Parecia que eu estava de frente pro pessoal cantando. Eu não aguentei. Eu olhei... Aí vem, né? A música de novo. E no final eu grito mais, né? Bom som da porra. Som do caralho. Que não dá pra ouvir direito. Porque justamente quando você mexe no zoom da câmera, né? Quando você mexe no zoom da câmera, o próprio software da máquina, ele... Sei lá, é como se pegasse a movimentação das engrenagens, né? E ele descapitasse um pouco do que realmente ele tá captando de som. Ah, bicho, puta que pariu. É impressionante, velho. O som é perfeito, é perfeito. É literalmente perfeito. E quando você faz o ajuste do blend ali atrás... Puta que pariu, é perfeito. Perfeito, perfeito. Muito foda. É, esse é o meu que eu queria investir. Um dinheiro, um som. Ficou apaixonado de olho no meu amplificador de subwoofer, né? E eu, se eu modificar alguma coisa aqui... Vou fazer ele mais no estilo MK4. E como ele iria comprar apenas o... O módulo de subwoofer, eu coloquei o blend, que você já sabe o que que é, né? Uma ligação, entrada e saída de um potenciômetro em série com capacitor. Para você misturar. Blend é mistura, né? Como se faz no whisky. O blend, você mistura malte, entendeu? De milho, whisky de milho com whisky de cereais. Enfim. O blend significa mistura. Então, eu pego o filtro de subwoofer, reforçando para o amplificador de potência, deixando passar apenas graves. E saboto ele, pegando da entrada para a saída do filtro, um circuito que passa por cima. Um circuito de bypass, limitado por resistência. Um capacitor que só deixa passar a média, 10 nF. E um potenciômetro de 100K. Com isso, com apenas um canal, eu posso improvisar um sistema mais linearizado, que pega médios, agudos e graves. Como ele só ia adquirir um canal, porque ele estava interessado em potência. Eu já tinha dado para ele só uma caixa da Sony. Eu fiquei com uma outra, porque eu preciso de uma unidade de potência aqui em casa, para teste. Mas eu dei uma das caixas da Sony para ele e só comprou o amplificador. E esse amplificador é útil para usuários como ele. Porque eu sei que ele tem um monte de caixas em casa. De diversas marcas, impedâncias de fabricantes. Ele precisava de um amplificador que pudesse fazer uma patifaria, desligar todas as caixas em paralelo. Um amplificador que fizesse o que fizesse, ele não iria queimar. Então, essa era a ideia, sabe? Esse gabinete tem até ventilador dentro. Quer dizer, foi feito para não queimar. E ele pendurou aquelas caixas que você viu todas. Filipes, aquelas Aiva. Ele pegou uma outra que tem lá, que é da Sansui. Ele pegou, saiu ligando, meu amigo. Não quis nem saber, não. Onde é que é a saída? Bluffet. Quer dizer, ele tinha impedância lá de meio homem. E ele não percebeu a distorção. É claro que nessa impedância tem distorção. Em oito homens é que você, a distorção é mínima. Aí você desce para seis e ela aumenta um pouco. Para quatro, mais ainda. Para três, mais ainda. Para dois, mais a um. Imagina para um homem. Aí é que a distorção descaceta de vez. Ele considerou que não tem distorção porque ele não está acostumado a ouvir sons de alta qualidade. O que essa gente jovem ouve é som digital. É classe D. Esses sons é tipo shake, x-boom, essas x-merdas todas. Essas merdas todas. Então, francamente, não é tanto mérito para mim, não. Porque ganhar dessas merdas, x-boom, x-shake, francamente, isso é mole você ganhar. Agora você pega aí, pegar uma marca boa mesmo, já fica um pouquinho mais complicado, está entendendo? Ligando dessa forma, com essas impedâncias sacanas aí, ligando um monte de alto, falando de qualquer maneira assim, em paralelo, aí já vai ficar difícil ganhar. Porque, porra, está trabalhando em uma condição horrenda, né? Uma condição horrível, né? Porra, fora da impedância. Quer dizer, é para dar o som mais sujo possível. Mas, mesmo assim, ele achou o som limpíssimo, porque não tem distorção, que toca alto, não distorce. Porque não está acostumado. Esses classes D, mesmo em volume baixo, ele distorce, cara. De graça, eles têm essa vantagem. O cara diz assim, pô, se aumenta o volume do classe D, não distorce. Distorce, amigo, ele já está distorcendo baixo. O que acontece é que a distorção dele é igual, até na alta. É imensamente imensa. De volume baixo até o volume alto, aquela porcaria. Um abraço, gente.